É o Jonas, tranquilo e cá É o CL no beat, é o crime Eu quieto no meu canto, ela vem me provocar Tacou o bundão em mim e começou a sarrar Já tacou a bermuda, puxou a cueca A bichinha tá com fogo e vai descendo em perna aberta A bichinha tá tarada e tá com fogo na xereca Eu quero ver você mexer Vai jogando o bumbum, jogando o bumbum Eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Chega, chega, chega aqui, costa, costa e sarrar 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 Tapa sentada, 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 tapa sent Pra sentar aqui, pra sentar aqui Que eu quero ver você Eu quieto no meu canto, ela vem me provocar Tacou o bundão em mim e começou a sarro Já tacou a bermuda, puxou a cueca A bichinha tá com fogo, vai descendo em perna aberta A bichinha tá tarada e tá com fogo na xereca Eu quero ver você, peixe Vai jogando o bumbum, jogando o bumbum Quero ver você, peixe Eu quero ver você, peixe Chega, chega, chega aqui, costa, costa, isso 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 Tá pra sentar aqui, tá pra sentar aqui Que eu quero ver você, peixe Vai jogando o bumbum, jogando o bumbum Quero, quero ver você, peixe Eu quero, quero ver você, peixe Chega, chega, chega aqui, costa, costa, isso 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 Vai sentar a mim, vai sentar a mim Que eu quero ver você Vai sentar a mim, vai sentar a mim Que eu quero ver você Vai sentar a mim, vai sentar a mim Que eu quero ver você EGL, do Sol da Voadora, né?